É o amor, mexe com a minha cabeça e me deixa os filhos. Um sucesso que sobreviveu ao tempo. A música É o Amor faz parte do primeiro disco de Zezé de Camargo e Luciano, lançado em 1991. Em 2021, o disco completou 30 anos, mas a pandemia impediu a comemoração. E só agora, em 2023, eles puderam finalmente sair em turnê. O lançamento da turnê aconteceu em São Paulo. Casa lotada, pessoal. Qual a sua expectativa para esse show comemorando 30 anos da dupla? A maior possível, porque hoje aqui, embora o que a gente está fazendo é um repertório nosso, é um repertório já conhecido, só que os arranjos totalmente diferentes. Vocês são muito românticos. Vocês falam de amor de uma maneira... Olha, é muito romântico. Não há como não se emocionar, né? Eu sou também, eu sou muito romântico. E isso é muito legal. É uma coisa que supera gerações, né? Sim. Lá se vão pouco mais de três décadas, desde que a música chegou a uma rádio de Goiânia e uma fita cassete. Quem entregou a fita foi seu Francisco Camargo, pai de Zezé e do Luciano. Durante a carreira, foram cerca de 40 milhões de discos vendidos, cinco Grammys latinos, 20 discos de platina e 27 de ouro. O sucesso é tanto que virou o filme em 2005. Em 2008, Zezé teve um cisto nas cordas vocais e precisou se afastar por um tempo dos palcos. Além do sucesso, a dupla também teve conflitos. Em 2011, Luciano anunciou que não cantaria mais ao lado do irmão, mas superaram esse momento difícil e continuaram na estrada. Nos últimos anos, surgiram rumores sobre o fim da dupla. Mas foram desmentidos pelos irmãos, que hoje mantém projetos independentes. Qual a sua expectativa para esse show, comemorando 30 anos da dupla? A maior possível. A expectativa é muito grande. Aqui, nós estamos assistindo o show de 30 anos de comemoração da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Só é o Amor, que é o nome do show de hoje. Essa música já foi tocada e reproduzida mais de um bilhão de vezes. Ela tem mais de 70 regravações. Já foi interpretada em russo, hebraico, francês, português. Bom, o céu é o limite para essa dupla que não para de se reinventar, que só faz sucessos um atrás do outro. Três horas, vocês não pararam um minuto, pularam, cantaram, conversaram com a plateia. Vocês tocaram quantas músicas no show ao todo? Ali, acho que nós tocamos 28 músicas. Mas eu acho que aquele momento que você pega o violão ali e canta o que vem na cabeça, o que dá vontade, tudo. Eu acho o mais gostoso até. Maravilhoso. Porque as pessoas se sentem mais íntimas de você, né? Antes de ser o Zezé de Camargo, eu sou povo. Se o seu pai estivesse na plateia, o que você acha que seu pai sentiria? O que você gostaria de dizer para o seu pai? Todas as vezes que eu falei para o meu pai, eu engasguei. Eu chorei, entendeu? É emocionante, eu tenho um... É um paixão tão grande, porque hoje eu lembro os passos, eu escuto os passos do meu pai passando ao lado da minha janela, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, 6 horas da manhã, com uma enxada nas costas indo para a roça, para ganhar o nosso alimento. E eu ficava triste, porque eu não podia ir com ele. E as vezes a gente não tinha dinheiro para comprar o café... Meu pai adorava café. A gente não tinha dinheiro para comprar o café. O café acabava, o meu pai pedia para minha mãe não jogar a borra do café daquele dia fora. Aí ele coava novamente, passava a água com açúcar naquela borra do café de ontem. E ele tomava aquela xícara de café e ia trabalhar às 6 horas da manhã apenas com uma xícara de café. Eu me emocionei, você se emocionou, me emocionei também. Vocês tiveram apoio, muito apoio da família. Você acha que isso foi determinante? Foi, mas o grande apoio que a gente teve realmente foi dos nossos pais. E minha mãe, que acompanhava, que aceitava tudo o que meu pai pensava. E meu pai, que acreditava num sonho que era impossível para a maioria das pessoas. É uma honra para a gente, no Brasil, ter uma pessoa como você. E ainda aí vai dar muita alegria para todo mundo, eu tenho certeza absoluta. Quero te agradecer mesmo de coração. Tá bom? Beijo, obrigado de coração pelo carinho. E obrigado, Brasil, tudo que eu tenho, eu devo a você que está aí do outro lado. Beijos. O amor mexe com minha cabeça e me deixa assim.